A CIDADE NO BRASIL 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 O espetáculo faz parte do projeto Reciclando com Arte Que foi um dos cinco selecionados em Santa Catarina Para receber patrocínio do programa Petrobras Socioambiental Além das apresentações teatrais Os alunos ainda participam de oficinas de construção de bonecos de sucata A intenção é discutir a importância do reaproveitamento de materiais recicláveis É claro que na peça a gente discute a questão da reciclagem de uma maneira mais poética Mais lúdica E na sequência a gente distribui uma cartilha Para todas as crianças que participaram da peça Onde ali sim vão conter informações práticas Além disso nós vamos oferecer vinte oficinas para professores também De confecção de bonecos de sucata de toda a natureza Garrafa pet, champinha, rolha Para que também os professores tenham material e elementos Para continuar levando a discussão para a sala de aula Amém